Bacalhau, na verdade, não é um peixe, né? É o resultado de um processo de salga, secagem, de vários tipos de peixe, que são na mesma família. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Já vou direto aqui na provocação. Aqui no Brasil tem aquela expressão, ninguém nunca viu cabeça de bacalhau. Bom, até hoje, porque se você acompanhar a entrevista que foi feita no Revista Brasil por mim, Walter Lima, que sou âncora, com a doutora, que é da Embaixada da Noruega, a Mona Jaeger. Ela que é da assessoria de negócios e é também a encarregada do portfólio de bacalhau e frutos do mar desta Embaixada. Ela conta em detalhes por que a cabeça do bacalhau não veio para o Brasil. Super interessante. Então, convido você a acompanhar essa entrevista que foi feita e, com toda certeza, vai tirar todas as dúvidas e desmistificar este assunto da cabeça do bacalhau. Convido você para acompanhar. É, bem, eu vou começar com um pequeno esclarecimento. Bacalhau, na verdade, não é um peixe, né? É o resultado de um processo de salga-secagem de vários tipos de peixes que são na mesma família, né? É um processo que dura mais que dois meses e, na verdade, também é engraçado, o norueguês não come muito bacalhau. A gente gosta mais de comer o peixe fresco e só temos, na verdade, só um prato que a gente chama de bacalhau, que é um cozido com tomate, alho, cebola e batata. O resto a gente come fresco. Na verdade, acho que a gente exporta praticamente 95% da nossa produção de bacalhau. A maioria vai para Portugal e Brasil, claro. Então, o bacalhau, quer dizer, não é um peixe. Realmente é um processo que se transforma, portanto, o peixe em bacalhau. Ou seja, esse seria, portanto, aí o processo. Agora, como é que é essa pesca, como é que é também essa cultura de buscar aí esse peixe para transformá-lo em bacalhau, Mona? É, a gente pesca o peixe, que a gente chama porsk, em norueguês, no mar do norte da Noruega, que é o afimo do Círculo Polar Ártico. E a temporada de pesca vai de janeiro a abril. E isso é porque o bacalhau, vamos usar o bacalhau, é mais fácil, né? Mas eles passam os primeiros anos no alto mar do Ártico e vai, quando eles ficam adultos, de dois a quatro anos de idade, eles vão para o litoral norueguês, o norte, para se reproduzir. E isso acontece num período de janeiro a abril. Então, os barcos saem perto da costa, vão pescar o peixe, limpam, congelam os peixes lá no barco e depois vendem para pequenas fábricas familiares que ficam no mais sul do país, numa cidade chamada Wollison, que na verdade está conhecida aqui no Brasil como a capital do bacalhau, né? Aí, eles abrem os peixes um por um, aí colocam em camadas intracaladas com grandes quantidades de sal marinho. De lá, ele fica no salmuro por quase um mês, ou um pouquinho mais, depende do tamanho do peixe. E depois, eles estão colocando em paletes de madeira e vão para câmaras ventiladas para secar. Isso, eles ficam há uma ou duas semanas secando. É a partir daí que a gente pode chamar um bacalhau de bacalhau. Entendo. Agora, aqui no Brasil, a grande curiosidade do povo brasileiro é saber por que o bacalhau vem para cá sem a cabeça, ô Mona. É, na verdade... Primeiro, o bacalhau tem a cabeça. Mas, na verdade, o que a gente faz é que a gente tira a cabeça e vende para outro lugar. Na verdade, todo o bacalhau, todo o peixe está sendo utilizado, né? A cabeça, a gente seca e importa para vários países, especialmente na África, onde é uma delicatéssia que eles usam em sopas e cozidos. E a língua, os músculos da garganta do peixe, a gente usa como especiaria na Noruega, frito. O fígado a gente usa para fazer o famoso óleo de bacalhau, né? E as ovas a gente faz caviar. Mas, então, a cabeça vai para a África. Ô, Mona, eu estou desconfiado que a parte boa do bacalhau não vem para cá, né, Mona? Só vem a parte do rabo para trás, né, Mona? Ah, não, não. A melhor parte vai para o Brasil, é o Portugal, né? Especialmente o lombo, né? Que é conhecido como o mais gostoso, que é aquela parte alta do peixe, né? Que é... O que você faz os poços, que fica uma delícia. O Aécio Amado, que é o nosso editor da Agência Brasil, também está aqui acompanhando bem de perto aquela entrevista. Ele está aqui com o olho deste tamanho aqui, eu vendo a gente falar do bacalhau. Aécio Amado. Bom dia, Mona. Prazer em falar com você. E é muito prazeroso, inclusive, saber que a Noruega, né? A Noruega é um país do que eu considero, assim, que tem as mais belas costas... Você conhece lá, Aécio? ...oceânicas, ali do mar do Norte, né? No Atlântico Norte. Pelos seus fiordes, né? Sim. O bacalhau, portanto, ele é pescado em alto mar, no Atlântico Norte, né? Não, ele é pescado perto do litoral, lá do norte mesmo. Mas é assim, você consegue ver a costa, normalmente, onde eles pescam. Porque a gente pesca nesse período que eles vão perto do litoral norueguês, lá em cima, né? Mona, qual é o nome do peixe que é feito o bacalhau? É da família Gados. Eu nem sei como pronunciar o nome latim e português, ele é complicado. Mas, na verdade, a gente tem uns quatro, cinco variantes da mesma família, né? Que é o Gados Morua, que é o mais famoso. Você tem o Lingue. Você tem o Zarbo. E acho que o que se vende mais aqui no Brasil é o Sight, né? É cada tipo de peixe tem qualidades diferentes e usado para vários pratos diferentes também aqui no Brasil. Então, Mona, só para tirar só uma dúvida. Eu creio que, normalmente, as pessoas que estão aqui no Brasil falando bacalhau do Porto. Mas me parece que esse bacalhau do Porto é o bacalhau da Noruega ou da Islândia. É porque a região do Porto é mais um interposto de distribuição desse tipo de peixe, né? Que a gente chama bacalhau. Eu não sei como é que se pronuncia em norueguês, se é o mesmo som, bacalhau. Que é distribuído pela região, pelo Porto, para diversos países, principalmente aqui na América do Sul. É exatamente isso? Eu acho que isso tem um pouquinho de razão histórica, vamos dizer. Eu acho que, antigamente, quem estava interessado em vender, exportar bacalhau eram os portugueses. Então, eles vieram até o litoral norueguês, compraram o peixe seco e salgado aqui e levaram para Portugal e vendiam. Depois, os noruegueses descobriram que, ah, é uma boa oportunidade para nós ganhar dinheiro e começamos a vender a gente mesmo. Eu acho que agora, talvez, a expressão bacalhau do Porto é, na verdade, mais uma expressão explicando a qualidade, né? A gente chama, se a gente usa o bacalhau do Porto, é daqueles postos bonitos do Gados Morroa, né? Que é conhecido como o melhor bacalhau, o bacalhau amor, vamos dizer. Mas, de certa forma, a Noruega, ela deu um chega para lá em Portugal que, de certa forma, queria realmente assumir realmente a paternidade do bacalhau, Mona? Sim, eu acho que é. Eu acho que a gente quer vender o máximo possível do nosso peixe direto, né? Por isso que a gente sempre fala também de sempre procurar... Você pode comprar bacalhau em quase todos os supermercados, né? E a gente sempre fala para procurar o bacalhau que tem a marca bacalhau da Noruega, que, então, ela veio direto das fábricas de Olissen, na Noruega mesmo. Agora, em termos de negócios Brasil-Noruega, qual é o tamanho, justamente, dos negócios entre esses dois países, quando o assunto é bacalhau, Mona? Bem, eu acho que, como eu falei, Portugal e Brasil são os maiores mercados para nós. Mas, acho que a gente vende... Ano passado, a gente vendeu, mandou mais de 18 mil toneladas de bacalhau da Noruega para o Brasil. Isso é mais ou menos 20% da nossa produção. Então, é um mercado muito importante para nós. É claro que a gente vende bacalhau para outros países, mas, o grande mercado é Brasil e, depois, Portugal. E, de que forma, Mona, você avalia a nossa culinária quando tem o bacalhau? Ou seja, o brasileiro sabe, de fato, preparar aquele bacalhau? A receita brasileira sobre o bacalhau está perfeita? Ou estamos longe disso? Ou seja, os noruegueses, quando veem a nossa receita, ficam assim... Ih, vocês não sabem de nada. Como é que é essa questão, Mona? Não, eu acho que... Os noruegueses que vão para o Brasil, ou Portugal também, né? Eles ficam impressionados de tantas receitas que têm, de tantas variações e como vocês conseguem aproveitar. Eu adoro do jeito que aqui no Brasil se serve bacalhau. Assim, eu moro no Brasil há 23 anos. Eu não consegui experimentar nem metade das receitas que têm aqui. Eu estou muito impressionada com como vocês fazem bacalhau. Mas a chave, claro, é dessalgar direito. Bacalhau com o sabor de sal velho não vale. Tem que ser propriamente dessalgado. Agora, Mona, cá para nós, é muito caro, Mona. Nem todo mundo consegue realmente comer bacalhau aqui no Brasil. Afinal de contas, o culpado por esse bacalhau ser tão caro é a Noruega ou é o Brasil? Eu acho que é uma combinação. Na verdade, eu acho que, claro, produzir coisas na Noruega realmente é caro. A produção de bacalhau é caro. O transporte para o Brasil também é caro. É oito semanas de navio para chegar até o Brasil. Além disso, o dólar alto também não ajudou muito. Essa é uma das razões que o bacalhau aumentou tanto ultimamente. Mas, pelo menos, se há algum consolo, eu fiquei sabendo outro dia que, pelo menos, o bacalhau aumentou menos do que a carne ultimamente. Então, é uma alternativa. Eu imagino que também aumentou menos do que a gasolina também, né, Mona? É, eu acho que sim. Agora, Mona, você informou aí que não é só do bacalhau que a Noruega exporta para o mundo nessa área de peixe, produtos do mar, frutos do mar. Que outros produtos o Brasil importa da Noruega nessa área de pesca oceânica aí no Atlântico Norte? E os frutos, né, vamos falar, crustáceos, né? Que outros produtos os brasileiros importam de vocês nessa área de pesca? Por enquanto, também em poucas quantidades, o Brasil importa arenque. E também é também uma espécie de, como se fala assim em português, crab, snow crab. É um caranguejo que se pesca lá nos mares árticos. Também estamos muito querendo exportar o nosso maravilhoso salmão, mas ainda estamos no processo burocrático para liberar a venda aqui. Mas, principalmente, arenque e esse caranguejo. Tá bom. Ô, Mona, queremos muito aqui agradecer a senhora por essa gentileza em nos atender. Pelo menos, desmistificou aqui a questão da cabeça do bacalhau. Pelo menos, ficou muito claro aqui para nós que a cabeça do bacalhau não vem para cá porque é a parte mais gostosa do peixe, do bacalhau, enfim. Mas nós vamos, de alguma forma, tentar, pelo menos, trazer a cabeça do bacalhau para cá. Mas experimentar para saber por que a cabeça fica lá e não vem para cá. Mas você já adiantou para nós. Tem a língua do bacalhau, tem o fígado do bacalhau. Tem a parte legal do bacalhau que dá para fazer aquela sopa, aquela coisa bem gostosa. Mas valeu, viu, Mona? Foi um prazerzaço, realmente, conversar com a senhora a respeito desse assunto. Com toda certeza, o bacalhau agora, pelo menos o brasileiro, já sabe que o bacalhau tem cabeça e que nem sempre a cabeça vem para cá porque fica por lá para, de certa forma, fazer com que a sopa seja mais saboreada pela população. Mas foi um prazer, viu, Mona? Grande prazer para mim também. Obrigada. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.